Essa é uma pergunta que eu recebo muito de quem me acompanha nas redes sociais. Fê, onde eu compro os florais? Eu vou responder sobre isso aqui nesse vídeo. E se você ainda não me conhece, deixe-me apresentar. Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou professora de terapia floral e o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a melhorarem as suas vidas com os florais de bar ou ajudarem outras pessoas a melhorarem as suas vidas com os florais. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não deixe de se inscrever porque além de todo o conteúdo incrível que já tem aqui, a gente sempre traz conteúdos novos, mega especiais. Eu vou te convidar também para deixar o seu like aqui no vídeo porque isso ajuda muito para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então vamos ao assunto desse vídeo. A gente pode usar os florais de bar através das fórmulas florais, como essas aqui e também diretamente das essências estoque, como essas aqui. Se você não sabe a diferença entre elas, eu vou te convidar a assistir um vídeo aqui do canal que tem como título Como Tomar Florais de Bar. Ele vai estar aqui no card, aqui nesse vídeo, para você ter clareza sobre as diferentes formas de uso interno de florais. Mas por enquanto, segue comigo aqui nesse vídeo porque você já vai saber onde você consegue comprar os florais. Então as fórmulas florais você consegue comprar diretamente com as farmácias de manipulação onde você pode chegar lá com uma indicação terapêutica feita por você mesmo, se você tem conhecimento para tal ou então essa indicação pode ser entregue pelo seu terapeuta floral. E as essências estoque você consegue comprar diretamente com as marcas dos florais ou então com distribuidores autorizados. Você encontra as marcas, os distribuidores, os sites facilmente na internet. Eu vou explicar mais como você pode fazer isso ao longo aqui do vídeo. Então fora do Brasil, é muito comum você encontrar as essências estoque em lojas, farmácias e tudo mais. Por outro lado, é difícil encontrar farmácias lá fora, no exterior, que manipulem as fórmulas florais. Já aqui no Brasil, é muito comum ter farmácias que manipulam as fórmulas florais e não é em muitos lugares que você compra as essências estoque. A gente pode comprar, claro, a gente consegue comprar aqui no Brasil, mas não tem em tantos lugares como tem no exterior. Só fazendo um parênteses aqui no conteúdo do vídeo. Ambas as formas de uso, seja através das fórmulas florais ou através das essências estoque, ambas as formas de uso têm o mesmo efeito. É uma questão de escolha de como cada pessoa prefere fazer uso do floral. Então, onde a gente consegue comprar as essências estoque aqui no Brasil? Você pode comprar as essências estoque diretamente com as marcas ou com os distribuidores autorizados. E eu vou deixar aqui na tela os nomes das marcas de florais mais usadas e conhecidas aqui no Brasil. Onde você vai poder dar print ou copiar os nomes, enfim. Todas elas, todas essas marcas, são de excelente qualidade, respeitam os métodos de produção descritos pelo Dr. Bah. Os florais, eles são feitos no Reino Unido e são importados para o Brasil. E pra você encontrar onde comprar esses florais, é só digitar o nome dessas marcas no Google, que você vai encontrar os sites delas ou então os distribuidores autorizados mais próximos de você. Gostou desse vídeo? Se sim, deixa o seu like aqui e também se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrita ou inscrito. E baixe o nosso ebook gratuito Conhecendo os Florais de Bah, pra você entender sobre o universo da terapia floral. Gratidão imensa pela sua presença junto com a gente e até o próximo vídeo.